Olá, ouvintes da Alfa! Hoje nós recebemos aqui Rafael Cortez. Olá! Ele que é comediante, apresentador, youtuber e agora músico. Sim, essas coisas aí. Está iniciando uma nova fase na sua carreira, né? Tentando alguma coisa, sim. Eu queria que você contasse pra mim, Rafael, como é que foi essa construção desse novo álbum que você está lançando, de onde veio a ideia, a inspiração. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Alfa, frequência de classe. Muito legal, né? Agora é sequência de classe, né? Sequência de classe. O Edu, um abraço pra você. Bom, seguinte, eu desde os 17 anos estudo música. Era pra ter sido muito mais a música na minha carreira do que o humor, por exemplo, ou do que as redes sociais ou a TV, né? Mas a vida acabou me levando pra outros destinos, assim. Aos 17 fui estudar violão clássico e passei um tempo estudando violão de concerto mesmo, com todo mundo que é relevante desse circuito do violão clássico. Henrique Pinto, falecido professor, Edelton Gleden, fiz masterclass do Fabio Zanon, os irmãos Assad, depois eu fui aluno da Abadia Assad, que é genial. Já tocou bastante aqui também. E em algum momento acabei indo fazer jornalismo. Do jornalismo eu fui apresentado pra TV, fiz umas assistências aqui e ali, nada muito relevante. Até que eu fiz o teste pro CQC e passei. E quando o CQC me revelou, e foi um projeto realmente muito grande, aí a comédia você revelou também. Na sequência eu fui fazer stand-up. E, então assim, a vida foi me levando pra outros caminhos, mas a música nunca saiu. E eu tenho uma dívida com a música, porque música foi o que eu de fato estudei. Pergunta se eu li um livro de comédia, eu nunca li nada de comédia. Não acho que tenha o Odon, sabe? Mas comédia que é no meu colo. E a música eu estudei, a música foi aplicada, eu investi. E toda vez que eu vejo que eu tô me distanciando um pouco da música, eu paro tudo. Aliás, eu não chego a parar tudo, mas eu dou uma focada na música e faço a música paralelamente. E ao longo desses anos eu já lancei três discos. Quatro, na verdade. Eu lancei um álbum demo, em 2005, chamado Solo, que eram só 200 tiragens, textíssimo. Aí em 2011 eu lancei o Elegia da Alma, que é o meu disco de violão clássico. E foi legal, porque eu tava bem no auge do CQC, então eu consegui vender 5 mil cópias. Um violão clássico é massa. Em 2016 eu lancei um projeto chamado Música Divertida Brasileira, que eu e a banda Pedra Letícia a gente canta as músicas mais engraçadas da MPB em versões pop rock. Que legal! E agora acabei de lançar o Naquele Tempo, que é o meu primeiro trabalho como compositor e cantor de MPB. Olha que louco! Que legal! E de onde que surge a inspiração pra compor, então, essas canções? Ah, putz, da vida, dos relacionamentos. Cada pé na bunda que eu tomo é uma música bonita que nasce, entendeu? Ou um poema. Aí eu começo os namoros e eu penso, ah, eu vou me estrepar em algum momento. Eu já sei que vou me estrepar, mas aí eu falo, ah, mas vão nascer canções, vão nascer poemas. Muito da minha composição, seja escrita, eu tenho um livro, Memórias dos Zarabatanas, que são poemas e contos. Seja a escrita, seja a musical, independente de ter letra ou não, nasce muito das minhas vivências, especialmente as vivências afetivas. E quase todas as minhas vivências afetivas me rendem músicas que ou são tristes ou bonitas, com letras que falam de sentimentos, que são etérias, né? Que legal. E o que significa lançar esse quarto, quinto álbum, né? Quarto, agora é o quarto. O que significa lançar esse quarto álbum agora pra você? Ah, trabalho, significa trabalho. Eu curti pouco até agora, porque eu tenho uma coisa muito louca, né, acontecendo na minha carreira. Eu não sou conhecido como músico. É uma surpresa as pessoas que devem estar assistindo a gente falando, ele? É, então, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. Pra mim, lançar é só trabalhar. Quando eu tô em cima do palco, fazendo um show, como vai ter agora no dia 28 de novembro, no Blue Note, aí é curtição. Mas quase sempre o trabalho de curtir começa cinco minutos antes de subir no palco, porque até lá eu tô comandando tudo. Falando, gente, como é que tá de ingresso? Vendeu, não vendeu? Saiu aonde? Quem tá aí? Quem veio? Quem não veio? E os músicos, ah, meu Deus. Eu trabalho muito por esse projeto, porque ninguém sabe o que eu tô fazendo. E porque no Brasil é uma merda isso, mas desculpa o palavrão, tá? Mas o brasileiro tem esse ranço de achar que o artista só pode ser uma coisa. Se você ver um artista da Broadway nos Estados Unidos, ele pode cantar, tocar, sapatear, porque é a formação dos caras. E a cultura que gira em torno deles lá, compreende que a Cher é uma grande cantora, mas quando ela faz um filme, ela faz também que ela ganha um Oscar. Que a Lady Gaga é uma excepcional compositora e cantora, mas pode ser indicada o Oscar de melhor atriz, como aconteceu com ela, né? E ganhar um Oscar pela composição dela. E no Brasil, não. Wagner Moura canta, mas, putz, ele é só ator. Alexandre Nero canta, tem trabalhos incríveis. Não, o Nero é cantor, ele é ator, não pode cantar. Rafael Cortes é humorista, ele é o humorista. Não, também é o humorista. Então é só trabalho, ralo. E falando um pouco do show que vai acontecendo no mês que vem, o que o público pode esperar dessa apresentação? Ah, um show honesto. Eu não entrego nada que eu não possa ofertar bem, assim, sabe? Eu não sou virtuose, eu não vou me arriscar a cantar uma coisa que eu não saiba que eu possa cantar direito. E eu não estou aqui para ser o grande cantor das multidões, eu não compito com ninguém mais virtuose. E também não quero o Seara dos meninos tops, como o Vitor Cleio, o Luan, o próprio York, né? Respeito todos, assim, mas eu trabalho honesto porque, assim, são as minhas composições dentro de um show gostoso de assistir. Bonito de se ver. E, acima de tudo, lindo de se ouvir. É um show com uma banda compacta. Então a gente faz esse show, dois violões, eu no violão, o Sérgio Belo no outro, que é o nosso maestro barra arranjador. Aí temos o Léo Medina na bateria, Fábio Canella no baixo e o Henrique Pereira no teclado pela primeira vez. E são umas 20 músicas. Faço todas as 8 músicas que eu lancei do meu EP naquele tempo. E tem a participação da Sabrina Parnatore, que é uma grande colega, exímia cantora, super linda, de voz, de presença, de generosidade. E ela canta as músicas que ela gravou comigo no EP. Ela gravou duas músicas minhas, Encantada e Compromisso. E junto a gente faz um set de músicas bonitas do EP. A gente canta a Triste Berrante, o Adalto Santos. A gente canta Só Um Beijo, da Luísa Sobral, que é portuguesa, que não é brasileira. Cantamos um Roupa Nova, porque a gente também... Ah, isso? Cantamos um Sonho A2, eu e a Sabrina. Então tem muitas coisas gostosas. O show é uma delícia. Que bacana. São raros. E aí, quem é a sua maior referência hoje em dia na música? Ah, eu sou que nem meus pais, né? Eu gosto de MPB dos anos 70, né? Alguns ainda em atividade, como Caetano, eu sou maluco. Caetano, eu gosto muito dele. A minha ídola na vida é Naraleão, né? Naraleão é a minha ídola. Inclusive, uma das músicas que está no EP, chama Encantada. É uma composição minha original para violão instrumental, feita para Naraleão. Em 2017, graças ao Big Brother Brasil, eu pus uma letra nessa música. Porque eu estava fazendo um quadro de humor no BBB e eu tinha muito tempo livre. Eu morava no Rio. A Globo pagando meu salário, me botou no flat. Eu tinha muito tempo livre. Eu falei, vou produzir coisas, né? Eu ia ficar dormindo ou indo para a praia. Praia. Que chato, praia, né? Aí eu pus letra nessas, em algumas músicas minhas, que eram só para violão. Encantada ganhou uma letra, ficou bonita. E a Sabrina cantou comigo e é uma letra que é uma homenagem à Naraleão. Que é a minha ídola mesmo, né? O Guimarães Rosa, o demorável autor brasileiro, tinha uma frase bonita sobre a morte. Ele dizia, as pessoas não morrem, ficam encantadas. E eu acho que isso aconteceu com a Naraleão. E encantada tem essa força, porque a palavra encantada remete a canto, cantar. Tem a frase do Guimarães. Então, a Nara, pra mim, é diva absoluta. Mas eu não nego que eu dou uma estremecida gigante diante da Betânia. Betânia... Ela já veio aqui? Não. Você vai entrevistar ela, você vai ver. Maria Betânia, eu sou devoto. Não é que eu sou... Eu sou devoto, como quem gosta de Santos. Vejo a Betânia gagueja... Jesus. Sou muito louco por eles. Adoro. Que legal. E conta pra gente, o que os fãs podem esperar pro futuro? Depois desse show, o que Rafael Cortez prepara pra eles? Olha, o Rafael Cortez... Aqueles que falam de ser na terceira pessoa. O Pelé, né? O Pelé faz isso. Puxa, eu tô numa fase muito louca da minha carreira, porque eu tinha um feeling, anos atrás, que o empreendedorismo e a multifacetação eram as ferramentas que a gente teria que utilizar no futuro. O futuro chegou. E antes, se o empreendedorismo e multifacetação eram coisas opcionais, pra mim foi uma opção, né? Eu prefiro ser empreendedor e multifacetado. Hoje, isso é uma condição sine qua non. Então, eu tô numa carreira absolutamente independente. Não tô vinculado com nenhuma grande corporação de mídia, eu não tô em nenhum grande projeto. Eu vivo, basicamente, dos projetos que eu criei. Então, eu vou continuar fazendo isso. Porque é o mundo que se desenhou, é o Brasil que se desenhou, né? Sem empregos formais, sem grandes vínculos, né? As pessoas ficam saltando de trabalho em trabalho. E o mercado artístico, de um modo geral, tá muito louco. Então, tem horas que eu falo, pô, se eu vivesse de música, eu ia me ferrar. Então, eu tenho a comédia pra dar uma salvada. Às vezes, a comédia não vai tão bem. Aí, eu, putz, o YouTube vai fundo. Eu tô com nove treta, meu canal no YouTube. Ah, mas essa semana deu uma caída na audiência. Então, segura no show de comédia stand-up, vai rodar. Stand-up. Eu faço isso. Vocês podem esperar que eu continue produzindo os meus próprios conteúdos. Na linha do empreendedorismo e da multifacetação. Vem aí, talk show. Um talk show legal que eu tô fazendo. Que eu já fiz uma primeira temporada. A gente vai agora pra TV aberta. Que legal. Espero que role. Ano que vem, 2020, a gente vai fazer esse talk show de faculdade, dentro de faculdade. A gente vai ir por uma TV. Que legal. Então, tem isso. Tenho mais shows que eu tô fazendo naquele tempo. Ano que vem eu pretendo rodar um pouquinho o Sesc. Ah, que bacana. Pretendo fazer a Veira da Cultural, que a gente se inscreveu. É isso. É um trabalho de formiguinha. Ah, isso é bastante. Mas bastante coisa, né? É. É uma loteria. A gente nunca sabe como é que o ano começa e termina. A gente sabe as estações do ano e que em algum momento o Sandy Junior voltará. Não entende? Mas fora isso, é um ano louco. Eu vou vendo o que acontece. É. E você tem pretensão de fazer parceria com alguém? Muita. Nossa. Bethânia, você tá ouvindo, né? A minha parceria com você é Cante Minhas Canções. Por favor. Ah, tem gente que eu adoro. Tem gente que eu adoro mesmo, assim. Eu queria muito que Ana Vitória cantassem naquele tempo. É uma canção que eu fiz que tá muito bonita, que tem a cara das minhas músicas. Não é uma tarefa tão fácil, né? Mas eu acho que seria muito legal. Especialmente pra mim. Ó, né? Lógico. Não digo tanto... Eu achei legal pra elas também, porque a música é boa. Eu confio. Mas pra mim seria ótimo. Sim. Tem muita gente que eu acho legal, assim, nesse nosso circuito. E eu me despido de muitos preconceitos, assim. Porque como um amante de MPB dos anos 70 e 80, eu no começo dei uma torcida de nariz, assim, pras novas caras. Mas aí veio uma turminha que falou que o MPB tava coesa. E tem coisas muito boas, assim, do York, do Vitor Clay, Ana Vitória. O trabalho solo da Sandy eu acho lindo. Eu acho essa menina fenomenal, entendeu? Qualquer um desses que queira fazer uma parceria, eu tô concedendo muito a possibilidade. Então, por favor, aceitem os nossos insistentes convites. Fica a dica. Fica a dica. Rafael, muito obrigada. Já acabou. Eu queria que você deixasse o recado para os seus fãs. Olha, eu ia trazer o meu violão e fazer uma parinha pra vocês, que isso tava previsto. Mas eu vim de vários compromissos, meu violão ficou em casa. Então, o que eu falo pra vocês é vá nos streamings da vida e conheça o meu EP naquele tempo. Familiarize-se com ele. Não dá pra inserir um videozinho aqui, porque isso aqui é uma quase live, né? Mas, então, vá no YouTube também. Eu tenho um canal chamado Rafael Cortez Artista, onde tem todas as minhas músicas. Tem um monte de coisa pra você ver, vários clipes meus. Tem o site, rafaelcortez.com, barra naquele tempo, pra você conhecer as músicas. Dia 28 de novembro, às 20 horas, no Blue Note, São Paulo. Aqui do lado. Do ladinho. Vai ter um show muito lindo. E eu garanto que vocês vão gostar muito. São músicas minhas, mas também tem muito MPB que você canta junto. Tem a Sabrina Parlatoria cantando. E pra quem gosta de comédia, é óbvio que entre uma música e outra tem humor. Uma piada. Você terá e nunca deixará de ter. Então vá, vá que você vai gostar e tem preços baratíssimos. Se você ia contrapagar, ainda assim vá. Quem sabe eu não boto você pra dentro, falo, vem, pego você pela mão, te pago um chope. Vá. Depois de um convite desse, não dá pra recusar, né? Vai, é muito lindo, você vai gostar. Muito obrigada, Rafael. Obrigado a você. Foi um prazer. Foi tudo meu, viu? Tchau, gente. Tchau. Tchau. O sol se...